Descreveu o efeito da verdade Tinha essa pasta inteira ou a pasta? A pasta! A pasta inteira A pasta inteira E esse futebol A pasta inteira Valeu Devo Devo Agora. Agora. Descubra. 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 Tu sabes, какой трюк должен сделать? Иди и прямо сесть. Попробуй. Как сесть? Ну сесть, а? И не упасть. Não vai se derrubar. Se quiser, se derrubar.